É interessante você estar com o seu gráfico na série histórica, que é o DollFoot. O DollFoot não vai fazer diferenciação do que é um contrato para outro. Ele não vai fazer diferenciação se é o N, se é o M, se é o Q. Ele não vai fazer essa diferenciação. Ele só vai ir marcando para você os preços que estão sendo negociados. Então se você já sabe que no dia seguinte, no dia da rolagem, ele vai abrir lá em cima e você está aqui com as maps na tela, provavelmente no dia da rolagem o ativo vai abrir aqui em cima, em região de sobrepreço, região onde a gente vai pensar em vendas. É raro quando o mercado vai romper a região de sobrepreço. Se a gente pegar aqui e olhar para trás, vocês vão ver que são regiões extremamente bem calculadas e raramente a gente vai ter o rompimento delas. Então a linha roxa aqui segura muito, tanto na parte de baixo, tanto na parte de cima, quanto na parte de cima. Como o ativo está em queda, ele veio pegando mais as partes de baixo aqui. Região de sobrepreço. Então a linha roxa aqui da map, ela vai segurar tanto embaixo, quanto em cima. E a map, ela consegue fazer essa adaptação para esse contexto. Então, qual é a única ressalva que eu coloco dentro do nosso material e falo para vocês? Vocês só vão evitar fazer vendas aqui se você souber que está tendo alguma notícia muito urgente. Então, quando ele chega no extremo das ferramentas, a grande maioria das vezes é pensar em venda e pronto. Como que a gente vai fazer essa venda? Olha, olhando o FPLM, ele vai estar caindo, regredindo força, o VX também vai estar regredindo força. Ou o FPLM vai estar mostrando divergência, ou o VX vai estar mostrando divergência. Então, se chegou no extremo, é oportunidade de venda. Quando que eu falo para vocês evitarem fazer venda? Quando tem algum contexto que você sabe que alguma urgência... Então, aconteceu alguma coisa, algum presidente de algum banco central está falando, alguma coisa nesse sentido, se é uma decisão monetária que vai mudar o fundamento do ativo. Coisas nesse sentido. Agora, o que eu acabei de comentar com vocês? Que a rolagem não está mudando o fundamento de nada. Só ficou mais caro porque de um dia para o outro mudou o contrato, foi acrescido os juros ali do novo contrato referente a 30 dias, logo ficou mais caro para negociar dólar. Então, essa ida que ele vem no extremo aqui, é uma ida que é uma oportunidade, que ele está indo lá dar um rolê na área de sobrepreço, e você pode, a grande maioria das vezes, buscar uma venda aqui. Por quê? Porque não é urgente, não é a única cautela que você tem que ter em região de sobrepreço, se tiver alguma coisa urgente, não está. Ele veio nesse gap todo aqui só para fazer essa diferença de um contrato para o outro. Então, a grande maioria das rolagens vai ser preço estourando para cima, porque o preço do ativo que estava sendo negociado até aquele dia, passou a rolagem, vai estar o preço que era mais o juros proporcional a um mês, e normalmente vai estar em região de sobrepreço. Aí, aplica o operacional de divergência, espera bater na probline, espera a range descer, espera ter realmente divergência, espera, se tiver numa lateralização, por exemplo, aplicar o módulo operacional 3, o vídeo 22, que eu falo para traçar uma LTA aqui e vender quando o FPM passar do zero. Passou do zero, certo? Então, ele vai estar dando uma chance de chegar em sobrepreço, porque ele vai estar mudando de contrato, colocando ali os juros do novo contrato a partir de agora. E se vocês pegarem e olharem para trás, a grande maioria das rolagens você vai ter esse comportamento. Então, vamos pegar aqui. Peguei rolagem de maio para junho. Então, você vai ver que vai ter esse gap enorme. Então, estava sendo negociado um dia 5,46, aplicando a Selic de um mês aqui, ele já teria previsibilidade de abertura aqui em cima, abriu aqui em cima. Só que, se ele vai abrir aqui em cima, ele vai já estar em região de sobrepreço das ferramentas. É questão de visualizar como que estão as divergências aqui e esperar todos os cenários acontecerem para você aplicar uma venda.